O que o Putin quer com essa guerra? Quais são os objetivos da Rússia ao invadir a Ucrânia? E as respostas não são óbvias, porque as posições russas são muito ambíguas, muito vagas. O que a gente sabe, com certeza, aquilo que realmente está muito claro nas declarações do Putin, é que ele quer uma Ucrânia neutra militarmente. Uma Ucrânia que não vai fazer parte da OTAN, que não vai ingressar na União Europeia. Esses seriam, digamos, os objetivos mínimos dele na guerra. Agora, todo o discurso político da Rússia, pelo menos desde o ano de 2000, tem sido um discurso de negar a própria legitimidade da Ucrânia como um Estado independente. Pelo menos desde 2008, o que o Putin tem dito, até para presidentes dos Estados Unidos, é que a Ucrânia, na realidade, seria uma região da Rússia e não um país independente. Então, o que significa isso? Ele quer anexar território na Ucrânia? Ele vai anexar o país inteiro? O que ele vai anexar, talvez, aquelas províncias do leste, onde tem os movimentos separatistas? E juntar ali, territorialmente, com a Crimeia, que ele já controla desde 2014? Talvez seja algo por aí. E é claro que ele quer a derrubada do governo Zelensky. Só que vamos dizer que o Zelensky renuncie ou seja forçado a deixar o poder e vá para o exílio na Polônia, na Alemanha, na Romênia, onde seja. O Zelensky hoje é um presidente muito popular. Ele já era popular antes, ele foi eleito com 70% dos votos, quer dizer, altíssimo. Ele é uma figura muito inusitada na vida política ucraniana. Ele não era um político profissional, ele era um astro da televisão, um comediante, um humorista, numa série de TV, chamado Servidor do Povo, em que ele interpretava um professor de história no ensino médio, que um vídeo dele vazava na internet, ele esculhambando os políticos da Ucrânia como sendo muito corruptos, incompetentes. Esse vídeo viralizava e ele acabava sendo eleito presidente. Essa série agora está toda online no YouTube com legendas em inglês. Eu estou começando a assisti-la agora porque eu quero entender melhor de onde ele veio, qual é essa visão política. E ver a série hoje, é uma série de 2017, ela é bem recente, é até cruel. Por exemplo, eu estava vendo um episódio em que tem uma piada com o Putin, em que ele é eleito presidente, os eleitos que eleitam presidente, e aí mostram para ele uma mala cheia de relógios ultra luxuosos. E um deles fala, não, esse aqui é o relógio do Putin. Esse jogo político estava ali no ar. E ele foi eleito presidente exatamente pela força do personagem dele ali na série. Mas qual é o meu ponto? Se ele vai para o exílio, ele vai ser uma ameaça para o Putin. Ele vai ser uma ameaça para qualquer eventual ocupação russa da Ucrânia. E a gente está vendo que tem um sentimento de resistência, um sentimento de nacionalismo na Ucrânia muito forte. Então, nenhum governo pró-Rússia vai conseguir se manter no poder se não tiver ali um apoio militar russo, se não tiver tropa russa ali dando apoio para aquele presidente. Então, isso é uma fórmula para crises políticas, isso é uma fórmula para tragédia. Muita coisa errada pode acontecer daí. E aí, bom, como é que entra o Biden nessa história? Os Estados Unidos já disseram que não vão enviar nenhum tipo, não vão enviar soldados, não vai ter tropa americana lutando na Ucrânia. O que não é que se espantar, porque os americanos acabaram de sair de uma guerra de 20 anos no Afeganistão. Foi uma saída muito turbulenta, muito complicada, eu diria até humilhante mesmo para os Estados Unidos. E a popularidade do Biden está baixíssima, não chega a 40%. Mais por problemas ligados à economia e pela pandemia do que propriamente pela política externa. Mas ele está tentando aproveitar essa crise para fazer um discurso de união nacional. Então, o discurso que o Biden fez essa semana no Congresso americano, o Estado da União, foi um discurso em que ele usou o tema da política internacional, o tema da política da guerra, para tentar construir uma ponte entre democratas e republicanos. e há um certo nível de consenso hoje entre os dois partidos sobre a necessidade dessa oposição política à Rússia. Então, é um consenso que foi muito raro nos últimos anos. E para fazer isso também, o Biden está se afastando da ala mais à esquerda do Partido Democrata, que nos últimos anos tinha ido muito para a rua com protestos contra a polícia, com protestos contra o racismo. E essa ala está sendo colocada um pouco para escanteio pelo Biden em nome dessa união com os republicanos moderados. E é claro que nos Estados Unidos havia uma ala política mais próxima ao Trump que olhava para a Rússia com mais simpatia. E essa ala, nos últimos dias, mudou de posição. Agora está todo mundo dizendo não, olha, a Rússia é uma ameaça, a Rússia é uma ameaça, temos que lidar com isso, etc. Então, o cenário político nos Estados Unidos mudou. Eu não acredito que o Biden ou o governo americano façam nada de impensado. Pelo contrário, eles estão ali bem cautelosos com a crise. Eu acho que o risco maior são esses acidentes da guerra. Então, vamos usar um exemplo da própria Ucrânia de alguns anos atrás, quando esses rebeldes separatistas no leste da Ucrânia derrubaram um avião de passageiros, um avião comercial, que foi uma tragédia, morreram centenas de pessoas, e simplesmente porque eles confundiram aquele avião com uma aeronave militar ucraniana. Então, esse tipo de erro acontece na guerra. E num cenário como esse, a gente tem uma invasão de larga escala no país de maior território da Europa, muitos acidentes podem acontecer. Obrigado. Obrigado.